Fala galerinha, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu vou fazer um vídeo para estar mostrando para vocês o consumo desse Renault Clio. Esse carrinho aqui, ele é um carrinho 1.0 e ele é bem completo. Ele tem ar-condicionado, ele tem vidros elétricos e ele também tem direção hidráulica. Vocês podem ver pelo retrovisor, ele é um carrinho hatch. Pessoal, o objetivo desse vídeo aqui, está mostrando para vocês o consumo desse veículo. Quanto que ele faz aqui na rodovia e eu não peguei e abasteci o veículo, andei uma certa quilometragem, abasteci o veículo e tirei a média. Não. Esse vídeo eu vou mostrar para vocês o consumo instantâneo do veículo. Ou seja, quanto que ele está fazendo por litro naquele momento, nesse exato momento. Certo? Vocês podem ver que essa rodovia é uma rodovia bem plana, com um pouco morro. Agora eu vou mostrar para vocês o consumo desse veículo. Quanto que ele está fazendo por litro. Vocês podem ver que no painel a média está entre 18 e 19 e 20 quilômetros por litro. E essa média é uma média muito boa para um carro. Ainda mais com o ar-condicionado ligado. Tem moto que, às vezes, nem faz esse consumo. Dependendo da moto, com um modo de 150 cilindradas. E também destacando que eu também não estou nem acelerando muito. Pode ver que eu estou na faixa de 80 quilômetros por hora. Mas, se a pessoa for um pé bem macio, bem tranquilo, ela consegue deixar em uma média de 20 quilômetros por litro tranquilamente. Pessoal, quem não for inscrito no canal, pode estar se inscrevendo. Num cantinho inferior direito, tem um local para inscrição. Quem quiser se inscrever aí, fique à vontade. E ajuda muito o canal. E também, quem quiser comentar aí, falar a opinião de vocês sobre esse veículo, quem tem. Ver se a média está nessa faixa aí também de consumo, né? Ver se consegue fazer, às vezes, uma média melhor, né? Lembrando, gente, que... voltando aqui no vídeo, que essa média que eu estou fazendo numa rodovia. O consumo, assim, totalmente na rodovia. Mas, vocês podem ver também que tem hora que o consumo ele fica aí na faixa acima de 20 quilômetros por hora, 23, 24, até 25 quilômetros por hora. E essa média é uma média muito boa. E lembrando, como eu falei anteriormente, eu estou com o ar-condicionado ligado. Já, já, eu vou aumentar esse ar-condicionado para o máximo. Outro fator também aqui, que eu quero falar para vocês, que está aí eu e mais uma pessoa do lado aqui, uma pessoa que está filmando para mim. Então, o veículo está com a carguinha legal. Porta-malo também, depois, no porta-malo. Então, o veículo não está assim tão leve. Eu vou estar aumentando para vocês agora, a velocidade do ar-condicionado. E eu vou colocar esse ar-condicionado agora no máximo, no 4. E vou mostrar para vocês agora o consumo, ver se mudou. Vocês podem perceber, que mesmo com o ar ligado, esse consumo ele se mantém muito bom. Agora está acima de 20 quilômetros por litro. Por quê? Porque eu estou numa reta agora, não estou... não tem morro aqui. E para um veículo como esse, é um consumo muito bom. Para quem está querendo sair da moto, comprar o primeiro carro ou usar o carro para estar trabalhando, fazendo Uber, ele é um carrinho muito bom. E para a compra também, quem está querendo comprar esse carrinho, ele tem um valor de revenda meio baixo. Mas para quem está comprando, é bom para o primeiro veículo. O custo de manutenção dele eu não tenho o que reclamar, eu não gosto muito. As peças não são tão caras. Se você conseguir comprar aí na internet, ela tem um valorzinho melhor. E é isso daí pessoal. Muito obrigado aí por estarem assistindo o vídeo. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da paisagem. É uma paisagem, assim, local bastante verde, bastante... É uma paisagem, assim, local bastante verde, 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 Obrigado.